Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso técnico de Secretaria Escolar. Eu sou Terezinha Beltrão, coordenadora do curso, e vou lhe mostrar alguns aspectos gerais do nosso curso. O curso está organizado em três módulos. O módulo de Estratégias Educacionais, o módulo de Gestão e o módulo de Legislação. No módulo de Estratégias Educacionais, nós vamos estudar um pouco sobre a história do Brasil. Que impactos têm na educação alguns aspectos da história da educação brasileira? Tudo está também a estrutura da educação básica do Estado de Pernambuco, entre outras questões. Também ainda, com relação às disciplinas deste módulo, estudaremos técnicas e estratégias de organização, na qual estudaremos, por exemplo, alguns aspectos dos arquivos passivos, ativos, da escola. E que você vai compreender como coloca-se a organização mínima da escola. Também estudaremos questões como relações interpessoais, empreendedorismo, gestão de carreira, que vai instrumentalizar você a conduzir também as questões de relação interpessoal, de como você gerenciar a sua própria carreira e como também você pode empreender. No módulo de Gestão, organizamos as disciplinas de maneira a instrumentalizar você a colaborar melhor com a gestão escolar. Teremos disciplinas como Gestão Escolar, que trata da estrutura da escola, a atuação de diversos segmentos que propõem a escola, identificando as funções, as atribuições dos profissionais, por exemplo. Estudaremos ainda acerca da administração dos materiais, o destino correto de cada material, aspectos da gestão pedagógica dos materiais, a questão do não desperdício, as formas de organização, de aquisição e licitação também. Em sistemas de informações gerenciais, que também é um dos nossos componentes curriculares, estudaremos os diversos sistemas que a escola atua, que você vai atuar enquanto profissional da Secretaria Escolar, nos diversos sistemas. Por exemplo, você vai aprender como inserir um estudante no Ciência Escolar, que aspectos você precisa preencher os formulários dos sistemas do MEC, e também alguns sistemas da própria Secretaria Estadual da Educação. Também, em sistemas de informação, você vai conhecer formulários, conhecer as formas que nós utilizamos para a prestação de contos. No módulo de legislação, nós vamos estudar as principais leis que impactam diretamente no trabalho da escola. Por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como você vai conduzir alguns aspectos que, como acontecer na escola, claro que, em alguns momentos, você não será responsável direto por isso. No entanto, você faz parte da comunidade escolar, você precisa conhecer, por exemplo, para onde encaminhar um estudante, caso haja alguma questão que a escola não possa resolver sozinha. Você vai ver isso na disciplina Estatuto da Criança e do Adolescente. Também você vai estudar sobre noções básicas do Estatuto do Magistério Público, que é a legislação que rege a nossa atuação na escola. Estudaremos também alguns aspectos da estruturação. A Secretaria Estadual da Escola trabalha essencialmente com a estruturação. arquivos, a vida escolar do estudante, onde e como você vai organizar-se em termos de arquivos, em termos de documentação, quais formulários específicos você vai utilizar em cada situação, entre outras questões. Também você vai ver como se constrói e se organiza o projeto político-pedagógico da escola. Isso é um documento muito importante que rege todo o trabalho da escola. Ele é avaliado sempre, anualmente. Vocês vão poder, você vai poder, por exemplo, participar dessa organização, desse pensamento de como vocês vão pensar as ações que a escola vai desenvolver em determinado período. Assim como o Regimento Escolar, que também é um documento muito importante. Tudo isso nós vamos ver no modo de legislação. A formação do profissional técnico em Secretaria Escolar habilita o Egresso a atuar em Secretarias Escolares de Educação Básica, realizando as mais diversas atividades que são próprias, né? Em uma Secretaria de Escola. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui no nosso curso. Apesar de ser o curso à distância, você verá que nós estaremos sempre muito juntos. Sejam todos muito bem-vindos e estamos sempre à sua disposição.